Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura da H1Z1 Dessa vez a gente nasceu perto de Pleasant Valley E vamos ver no que vai dar, vamos arrumar uma treta Cara, eu tô jogando domingo 10 da noite, o servidor tá lotado, eu peguei uma fila pra entrar Raramente eu jogo domingo a noite, que eu passo com a família, então... Mas hoje eu vou gravar porque eu fui pro evento do XMA e fiquei muitos dias sem gravar e não vou deixar vocês sem vídeo aí Esse vídeo provavelmente vai na terça-feira Vou pegar mais madeirinhas aqui pra partir pra treta Com certeza aqui vai ter play no meio do caminho, cara Enquanto faz madeira aqui, eu quero mandar um salve para o... Walisson Matheus e a galera de Curitiba Jefferson Assis, Gustavo Carvalho de Oliveira Charles Desordeiro, Gustavo Oliveira, Luiz Henrique Murilli Fabiano Batera Deixa eu correr aqui no automático Lawite, não sei como é que fala Vitor Alfredo É... Que eu não vi no XMA, ele falou que ia me encontrar lá Mas manda um abraço pra você Tiago Tessaro Um salve pra página do H1Z1 Sobrevivente Opa, eu vi um grito aqui, cara, calma aí É do zumbi, que susto, pô É... Vitor Continho Coutinho Ayerlan Amorim Guilherme Meada de Pederneiras, São Paulo Enquanto eu chego na casa aqui que não vai ter treta Vinicius Menezes de BH Hugo Humberto Luan e Lucas Pontes Frangolino Catapora Pô, melhoras, hein, cara É... Felipe Rodrigues FZZ Radar Parabéns, é aniversário E tem um gringo aqui Calma aí, deixa eu continuar aqui Amazing Girl Vamos ver se é treta Vamos ver se é treta Cadê? Opa Arc Flash aqui Lá na estrada, vindo ali, ó Lá na casa e na estrada Aqui, 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 aqui Hello, bro E aí, cara E aí, charutão É o Diego, cara Diego Henrique, véi, beleza? Fala, Diego Beleza, meu irmão Tranquilo? Jói, véi Ó, tá vindo o cara ali Vamos andar junto aqui Tem player aqui, ó Vamos andar junto, então Tem pra caramba Então, beleza Hey, hello, bro Hello José... Que? José Segura José, segura Segura lá a minha rola Não, não tem nada, cara Acabei de nascer aqui José, segura Segura a minha rola Eita, batei em mim Ficou puto, ó Quem é esse cara, velho? Tá amigo? Mata ele, vamos matar ele Safado Toma, safado Tá na merda, ó Hello Peraí Pega esse... Vem cá, safado Ah, safado Faz outra flecha Deixa esse cara pra lá Vai embora, vai, José Segura Segura na minha rola Eu tô com uma pistola aqui Mas não tem munição, cara Se você quiser pegar ela Pô, me dá então Vou pegar aqui De repente eu acho munição Pegar O cara me deu uma pistola Beleza O cara me deu uma pistola É, eles com certeza tem arma Vamos aqui pra essas casas aqui E aí a gente... Peguei ela aqui? Aqui ela no chão? Peguei, peguei Peguei Tá, vamos pra essas casas aqui Que tem munição Geralmente Então tá, vamos lá Vamos lá Bom galera, achei um... Eu tô com uma R aqui E uma sniper aqui Se precisar Eu acabei de falar Opa Ai meu Deus Ai caralho Puta que pariu BR Morreu o BR Puta, o BR morreu, cara Ih caralho Ih, BR BR matando o BR Que porra é essa, cara Ih, cara Dei mais aqui Fudeu E aí BRs BRs Calma galera Calma galera É paz e amor Puta, tô vendo os caras ali, velho Querem matar o BR Foda, né Fala, gente, BR O que? Eita caralho Tô atirando Pô, os caras tão atacando terror aqui, velho Olha a treta que tá rolando BR matando o BR Sacanagem, né O cara, gente fina ali Morreu Bom galera Eu tô com um arco e flecha Tem uma casinha ali Com uma mesa pra fazer munição Eu vou tentar fazer o seguinte Vou tentar achar munição aqui E se os caras virem pra cima Eu vou ter que matar, cara Não tem... Não tem essa Tem essa, porra BR tá matando aqui Ó, caralho O cara aqui, velho Safado Toma O cara do começo tá aqui Que merda, cara Deixa eu fazer umas flechas aqui José, segura Segura na minha rola, José Vambora Vamos partir pra cima Cara, eu quero uma pedra de vália Eu não quero ficar aqui no meio da estrada Porque aqui tá Fodido Mas tem uns caras aqui Ó É, sou eu Ó os caras ali, ó Ó os BR ali, galera Ó os BR ali Eles vão fazer treta pra cima de mim E se eu chegar ali perto Eu vou morrer Porque eles tão armados São quatro Quer saber, velho Eu vou tentar entrar nessa casa aqui Vou dar um grito daqui De repente eu chamo atenção E aí, BR? É BR aí? É BR, amigo? Beleza, galera Posso andar com vocês aí de boa? Vamos fazer uma treta lá em Pleasant, cara Tô gravando aqui Bora Tô ligado, velho Bora aí Tô vambora então Demorou, valeu Se tentar fazer merda vai morrer, hein Não Merda Merda eu quero fazer com os gringos Vamos fazer merda com os gringos Espera aí Espera um pouco Espera um pouco aí Beleza Tranquilo Eu não tenho nada Tô com uma pistola sem munição E tô com um arco e flecha aqui Com 20 munição, sei lá Mas porra, eu não Acabei de nascer Não, pode crer Vocês tão armados pra caramba, hein, cara Puta, medo de vocês agora, hein Caralho Ai, meu Deus Essa arma é apontada pra mim Puta que pariu Fudeu, cara E aí, galera Vamos lá Tá bom Vocês querem ficar aí por aqui Ou querem ir pra Pleasant? Ó, esses caras não tão muito de papo Os caras não tão muito de papo Eu tô achando que eles vão querer me matar Mas vamo ver o que eles vão fazer comigo Vamos ver o que eles vão fazer comigo Vamos ver se BR Esses BR são confiáveis aqui Tem uns gringos ali, velho Ó, tá tirando Ei, gringo Ei, gringo Stop, stop Stop ou die Stop ou die, gringo Stop ou die É eu, Jorge López George, ok, ok George, George, press C Press C Ah, press C Press F2, George Morreu Já era Já era Não deu nem papo Os caras Os caras não querem nem saber Não vou te matar Vem lá, galera Eu sou famoso É Porra, cara Tentava fazer um gringo apertar F6 pra gente aqui Caralho, olha o tiroteio, velho Que que é isso O cara vai dar uma base Vou pegar essa porra do... Pegar isso aqui Vamos pegar essa base Bom, pelo menos os caras não estão matando Eu acho que eles são confiáveis Por enquanto Vem lá e chute a Press Spawn Porque isso faz muito sentido Quem está falando? Quem está falando? Você está a f*** de Demora, não é? Ei, Big Dick Big Dick Toma, Big Dick Toma, Big Dick Toma, Big Dick Que que vocês asianas me mataram? O que é a Press Spawn? Você me amou? F*** você Você me amou? Pô, os caras estão matando todo mundo aqui nessa treta E aí, galera Vamos pra Pleasant, direto? Não sei se os caras querem... Os caras não estão muito afim de papo, não Eles estão arrumando treta aqui em grupo Não dá nem pro pau Vamos... Vamos fazer o seguinte, então Vamos tentar rodear aqui um pouco Ver se dá respawn de item E aí, de repente A gente vai pra Pleasant logo na seguida Não tem nada aqui Tem muito cara aqui Muita gente aqui, cara O servidor está extremamente lotado Peguei uma fila absurda pra entrar Está ficando de dia já Melhor Beleza Tem uma pessoa falando direto aqui Eles estão se comunicando com certeza pelo TS Por TS Por Skype Por isso que eu não estou falando com eles Eu falo, eles não respondem Eu queria que eles fossem comigo pra cidade Que a gente chegar na cidade causando Bora pra Pleasant na treta O zumbi ali bugado Morre o zumbi Caralho Ô galera, bora Porra, cara Pô, eles estão atrás de... Eles estão vindo atrás Agora Se eles vão matar, eu não sei, velho Tá muito quieto por mim Mas vamos seguir em frente aqui Bora, Neurose Bora pra Pleasant Vem cá, vem cá Pega aqui Pega aqui, ó Opa, show Valeu, cara Deu uma mochila aqui Show de bola Não, que isso, velho Não Sou, sou BR também Junto mesmo Vamos pra... Ô carro ali, ô carro ali Cuidado ali Pega o carro ali, caralho Meu Deus Puxa Gringo Motherfucker Para esse carro Pega ele, pega ele O cara saiu O cara saiu ali Tá ali em cima Pega ele, pega ele Ó o cara ali Ó o cara Pega ele aqui Se eu conseguir Peguei a sniper Sou eu, sou eu Quem é você, cara? Você faz vídeo? Você que faz vídeo? Faço, faço sim, cara Você tá gravando? Tô, tô gravando Você tá aparecendo nele agora Caralho Beleza, velho Porra, tu sabia que era BR, velho Podia ter pisado e ninguém te matava, né, cara Porra É louco Valeu aí, mano Valeu, valeu Pô, o cara era BR também, velho Os BR tão foda hoje, hein Era BR Era BR Porra, o BR veio pra cima da gente, né Caralho Vamo pra Pleasant Valley, galera O que vocês acham? Os caras não tão muito Pelo menos peguei uma sniper Tô com uma pistola Mas não tem munição Tem que achar munição Opa Sai de perto aqui da mira dos caras atirando Ai, meu Deus do céu Vamo lá Bora pra Pleasant, neurose Bora pra Pleasant Pode deixar o outro pegar ali o loot do outro Que ele não sobreviveu Não sobreviveu? Puta que pariu Falta achar munição de sniper agora Aqui, tô com uma sniper Fudida, mas tem sniper Pelo menos Fazer mais uns arcos aqui Enquanto isso Pô, a gente tá com um grupo bom, cara Qualquer pessoa que bater de frente com a gente Vai morrer agora Porque esse grupo aqui tá muito armado A não ser que nem de carro, né Que nem esse aqui Matou todo mundo Tem água Tem um monte de coisa aqui Se eu achar Se eu achar Saline Sal, dá pra fazer Saline Com um bandagem Dá pra fazer O primeiro kit de socorro Partiu Ó o grupo todo aqui, ó O grupo tá pesado ali De peia Deixa eu ir na frente aqui Que de repente a gente acha alguma coisa Um capacete maneiro Esse aqui é diferente Nunca tinha visto Esse capacete com um traço branco Acho que é skin Não sei se é item novo Tem um capacete Tem um zumbi de capacete ali atrás E essa cross aí Maneira Tô achando, hein Nem sei, cara Tô com ela faz tempo Pô, a cross é muito bom, cara É um adianto danado Hello, hello Quem é aqui? Vamos tentar recuar ele aqui Mata ele não Hey, gringo Hey, gringo Hello Vai, vai, vai Ó um cara ali Pelado ali do outro lado, ó Ali, 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 ali Vem cá, vem cá Tem um cara pelado ali Você tem algema aí, cara? Não sei, eu não Não sei, não Puta Hey, mano Hello, bro Hey, brother Muito longe Já correu demais Já correu demais Vamos por aqui Que a gente chega na parte Dos trailers ali Antes de Pleasant, né? Era um pouco isso, cara Então Mataram ali atrás Beleza Beleza, cara Bom, essa estrada aqui, cara Ela Já vendo ali atrás Pleasant Valley Antes dela tem umas casinhas Geralmente nessas casas ali Tem muito item bom E... E geralmente nessas casas Tem muita munição de sniper Munição no geral, né? Tem tiro comendo solto ali atrás Vê se eu acho alguma coisa Ah, a Dilma foi banida A Dilma, né? Tem que ser BR Bora Ai, meu Deus Os caras Estavam matando mais um TR lá Porra, tá foda, cara Vamos chegar naquelas casinhas De Pleasant, né? Pra pegar munição Ou querem ir direto pra cidade? Tá todo mundo armado aqui De capacete Tem uns caras de colete Vocês sabem como é que faz Colete de madeira? O que que tem que fazer? Ninguém responde Beleza Ai, caralho Zumbi safado Ah, zumbi safado Meu Deus Toma, zumbi Toma, zumbi Me dá loot, zumbi Nem loot ele dá Bom, vamos embora Tem uma base ali na frente Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Tem muito Tem muita base já Nos servidores Falou um boato aí Que ia ter o hype Do servidor de novo Acho que foi Miguedo Miguedo De alguém Nas redes sociais aí O pessoal começou a falar O cara tá se matando lá atrás Que ia ter reset É, cara E aí eu quero continuar dando um salve O que que eu parei? Não sei onde que eu parei Eu parei no Catapora Catapora Felipe Rodrigues Não, esse aqui eu já falei Parei no Marco de Santo André André Carlos Jefferson William Ricardo Guimarães André Milac Iago Araújo Jaun Master G Rafael Paulo Maicon2000 E Slot Gamer Forte abraço pra vocês Agradecer do fundo do coração A todo mundo que tá inscrito Acompanhando o canal Curtindo Compartilhando com seus amigos Pessoal que se inscreveu Muito obrigado Junto a gente faz o canal Ficar cada vez melhor E maior pra vocês Vamos Esperar esses BR aqui, cara Mas eu não gosto de ficar esperando Porque Porra É tempo perdido pra treta E aí, vamos? Tô esperando, Danilo As duas noivas Ai meu Deus Tá casando a noiva? Pô, me chamam pro squad aí Pra gente ficar Né, de repente É, pode crer Pera aí, já aviso pra se chamar aqui Tá, né Ah, a represa tá ali, cara Ah, não, mas tá longe ainda Tá longe do outro lado Tem muita base pra lá Tá vendo? Olha só Muita coisa Vamos em frente Eles tão muito parados Eu vou Ir correndo na frente ali Pra não ter que ficar esperando Eu acho que eu vou na frente Eu vou indo na frente, tá? Vocês me encontram lá? Pode indo Valeu, não mete bala em mim não, hein Mete bala em mim não Pode deixar Valeu Valeu Eu vou seguir aqui Porque se eu ficar Eles tão vindo? Eles tão vindo isso? Não, não, não Ah, tá Então valeu, valeu Valeu, até lá, hein Eu vou andando, cara Mas eu não sei Porque eles tão demorando muito Tô esperando dois caras aí pra chegar E de repente a gente pode ficar Esperando dez minutos Cair a conexão do cara Eu não quero ficar parado no meio do nada aqui Dando mole Vou seguir em frente Bom, aqueles BR ali, cara Foram os mesmos BR que mataram O cara que eu fiz desamizade no começo, né? Porra, foda, né? E aí, pelo menos eles não me mataram, né? Mas já chegaram atirando Eu vou seguir em frente pra Pleasant? Que Pleasant é o lugar da treta Eu quero me armar lá Pegar bala de snipe E ficar dando pipoca nos gringos Vamos seguindo em frente aqui Vamos ver aqui Aqui tem pra cá Me falaram Não sei Se é aqui exatamente Mas me falaram que nesses trailers aqui Tem muito respawn de crossbow Não sei se é nessa parte de Pleasant Mas vamos ver se tem De repente a gente acha um Um crossbow legal aqui Ó, tem munição aqui na frente Pelo menos Munição de .45 9mm Uma cama pra descansar Peguei a bala Mas não Não foi nada Agora a gente tem que ficar ligado Que é o seguinte Eu me dispersei do grupo Dos BRs, né? E aí é aquela história, né? Eu tô andando E eu posso Chegar Daqui a pouco E me deparar com um grupo de jogador Que eu não sei Se vai ser o grupo dos BRs Ou se vão ser outras pessoas Tipo o gringo Aí é foda Por isso que eu queria entrar no squad deles Pra quem não sabe Tem uma função Que você dá o comando Barra, squad Alguma coisa do tipo Join, squad E você fica com o nome verde Ó, chegando em Pleasant E aí quando Você consegue ver de longe O player que é do teu grupo Aí pelo menos você não mata de longe Ó, evita, né? Mas tudo bem Vamos seguir Cara, vamos ficar alerta É mais alerta ainda E aqui chegando na treta Aqui é treta sempre Pelo menos aqui no No modo do Battle Royale Eu ia falar Battlefield No modo do Battle Royale Aqui a treta come loucamente Vamos entrar nessa casa aqui Ver se a gente acha alguma coisa Nada Essas primeiras casas aqui Geralmente são sempre as mais procuradas É Vamos de novo aqui Em outra Ver se tem alguma comida Alguma coisa do tipo Que a gente precisa Se alimentar Tem Tem só semente Garrafa vazia Tudo bem Ver se tem alguma coisa aqui Vitamina Vitamina Só Vamos no segundo andar da casa Nada aqui Banheiro também não Bom, essas casas estão todas reviradas O servidor está lotado Estou no Abomination Domingo à noite Já sabe como é que é, né É player para tudo quanto é lado É galera Domingo é dia que todo mundo Mais joga Na verdade domingo Eu até gostaria de fazer uma live Com vocês Só que minha internet Ela tem um problema De upload Ela tem 30 MB Eu botei 30 MB da net Que eu não recomendo E tem 2 MB de upload só Que eu acho pouco Porque não dá para fazer Streaming com qualidade tão alta Mas algumas pessoas dizem que dá Se você configurar direitinho Como eu nunca fiz Esse streaming Ainda mais pelo YouTube Eu não sei como é que ficaria Se alguém tiver alguma dica Para me dar Manda uma mensagem Para mim Ou algum comentário Bota alguma coisa do tipo Que eu gostaria de fazer Uma live com vocês Para juntar a galera E partir para a treta Que nem agora Em Pleno de Vale Com um grupo cheio de BR Aí não é ter gringo Que segurar Não é ter gringo Para segurar O que tem aqui no chão Nada Faca Açúcar Sugar Açúcar Mas tem comida aqui Que eu preciso Recuperar essa energia Aqui tem comida Lixeira sempre tem Tem comida Que é impressionante Toda vez que eu acho Uma lixeira na cidade Tem comida Bom né Tomar uma água aqui Daria pra fazer o Blackberry Juice Que é você recuperar Mais energia E água Quando você faz esse Blackberry Juice Só que Cara eu não vou Eu não vou Não tô com Blackberry aqui Não quero sair Pra catar Blackberry agora No meio da cidade Essas casas aqui Não tão com muita Com muito fornecimento não Opa Olá mano Ó Ó Ó Ó Ei Oh não pegue Não pegue Não pegue Não pegue Eu sou amigável Hey mano Oi Olá Oi Olá Olá Fio Olá Não sic Vem lá Fio Vem lá Vem aqui Tem duas pessoas Tem duas pessoas Vem lá Você se wo Forassa Eles Vem lá Vem lá Ah, sim. Não tenho nada em mim, não tenho nada de arros ou nada. Ok, mano. Eu posso... Olá, bros! Vamos ver se a gente pega eles. Vamos ver se vai dar pra dar treta. Ah, o cara... o cara cagou, o cara cagão, velho. O cara desistiu. Ei, gringos. Olá, mano. Friendly? Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Eu só tenho... esse arro aqui. Esse cara to mirando. O cara vai dar uma volta. Ele acha que eu não vi você saindo, porra. Tu acha que eu não te vi saindo, caralho? Agora eu vou pegar esse puto. Ó, 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 ó. Saíram por trás? Tão saindo por trás. Tão saindo por trás da casa, ó. Os caras tão com medo de mim, cara. Não tem... Ó, caralho! Ó, ali, ali, ali. Eles não me viram! Eles não me viram! Puta! Me viram! Don't shoot, man! Don't shoot, man! Ô, caralho! Caralho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Os caras tão meio atrás de mim. Tô entrei atrás de mim, cara. Deixa eu dar a perna neles aqui. Deixa eu dar uma pernada aqui. Se não... Eu já era. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar numa dessas casas aqui. e me esconder. E aí, se eles entrarem, velho, eu meto bala. Ó, fechou a porta ali e tá me vendo. Eu vou sair aqui por trás. Ai, merda, cara! Que merda! Essa casa aqui não tem saída. Vamos por trás aqui. Pô, não me viu, cara. Que agonia! Os gringos, safado! Tu viu que eles estavam dentro da casa ali esperando, né? Não sei como é que eles... Foi sorte, foi cagada deles me ouvirem chegando ali. Mas os caras não tão muito pra amizade, né? São três. Tão com munição, provavelmente. Não quiseram gastar comigo. Pouca munição. Eu só tenho essa arco e flecha. Tem sniper, tem pistola, mas não cabe, cara. Não tem... Porra, não tem bala pra isso. Que droga, cara. Deixa eu... Tentar achar aqui de novo. Nessa casa aqui. De repente a gente tem alguma sorte. Nada de bala. Bom, vamos pra cidade. Vamos seguir pra cidade. Ah, tem munição aqui. Deixa eu ver o que é isso. É de ponto 45. Duas balas de pistola. Pelo menos... Oh, uma R15, cara! Puta que pariu. Não cabe. Não cabe. Opa! Tiro. Mas eu não tenho bala de R15. Só tenho bala de pistola. Então... Vou ficar com essa aqui mesmo. Com essa pistolinha. E se quiserem treta, meu irmão. Vai ter duas balas na cabeça de cada um. Vamos ver o que vai dar. Eles tão ali, ó. Tá vendo o tiro? Esse é sniper, eu acho. Tá ali atrás, ó. Eu não sei se ele tá atirando na minha direção. Acho que não. Provavelmente são aqueles gringos... Que tão arrumando treta com outra pessoa. Quer saber? Vamos chegar logo ali? Vamos chegar lá na frente deles? Atirando... Ai, caralho! Tem um precipício aqui. Vamos chegar ali? Atirando. Ai, droga, cara. Vim pro lugar errado. Puta que pariu. Tô caindo nas pedras. Não, deixa eu... Vim por baixo, então. Melhor que eles não me veem. Vamos ver por aqui? Olha eles tão ali, ó. Eles tão ali, ó. Tá ali na pedra. Ó. Deixa eu pegar. Ele tá de arco e flecha. Eu não sei se é... É o cara do... Do grupo. Ó, tá mirando. Tá mirando. Tá mirando. Vamo pro tudo nada. Vamo pro tudo nada. Ah, não. Fudeu, tem outro. São dois. São eles. São eles. Fudeu. Errei os tiros. Que merda, cara. Merda, cara. Vamo ver se eles fazer... Vamo ver se eles desgastarem bala. Vamo fazer desgastarem bala. Ai, caralho. Errou o tiro. Errou o tiro. Errou o tiro. Ah, acertou. Filha da puta. Tudo nada. Tudo nada na favela. Tudo nada. Ai, 12%. Já era, velho. Tô sangrando que nem um porco. Tô sangrando que nem um porco. Caralho. Vamo correr pra cá e tentar recuperar a vida. Uma dessas casas aqui. Aqui, ó. Nossa, tô com 7% de vida, cara. Vai ser difícil recuperar, mas vamo tentar. Ainda mais com vantagem. Vamo ver, vamo ver. Vamo recuperar tudo aqui. Eu não sei se eles me viram entrando aqui. Mas os caras são ruins de mira, hein. Ó. Eles tão... Tá aqui, ó. Não me viram, não me viram. Não me viram, cara. Os caras passaram do meu lado e não me viram. Ah, velho. Eu ia... Eu vou pro tudo nada nesses gringos aqui. Eles gastaram munição pra caramba. Olha eles ali, passando pra lá e pra cá. Deixa eu recuperar mais um pouquinho da vida. Pior que eu não tenho mais... Ah, tenho 20 bandagens. Dá pra... Dá pro gasto aqui. Vamo pegar eles aqui por trás? Vamo na sacanagem. Vamo na sacanagem! Vamo na sacanagem. Passaram pra cá. Tão lá do outro lado. Deixa eu recuperar mais um pouco. Pra não ficar tão... Você viu que 10% foi o que me salvou, né? 7% de vida que eu fiquei no final. Então assim, qualquer sangue aqui... Já é suficiente pra ajudar. Vamo pra cima. Isso daqui. Vê se pega daqui. Não, não pega. Tá muito longe, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa pistola na mochila. Botar o hatchet na mão. Que de repente... Eu consigo pegar eles na... Na porrada, né? Pelo menos um. Pelo menos um na porrada, cara. Quero pegar pelo menos um na porrada. Já que munição aqui vai ser difícil de... De achar. Eles passaram pra cá. Estão me procurando. É muito noob. São muito noobes. Cadê essas putinhas? Cadê? Eles vieram pra cá, velho? Perdi a direção deles? Ah, não acredito que eu perdi os gringos, cara. Ah, não. Perdi os gringos de vista. Que droga, cara. Bom, paciência, cara. Paciência. Paciência, cara. Queria pegar eles aqui. Mas tudo bem. Pelo menos eu tô com arma. E posso tentar... Procurar munição depois. Eu vi que tá ficando um pouco longo, galera. Eu vou encerrando por aqui. E... Vou me esconder aqui na nossa casa aqui. Deixa eu me esconder no banheiro pra dar uma cagadinha. Tô com medo dos gringos. Sacanagem. Já tem uma faca aqui. Não tem nada aqui. Bom, meus amigos. O vídeo tá ficando um pouco grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe seu curtir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Para continuar acompanhando a série da H111. E outros jogos que vem por aí. Muito obrigado. E um forte abraço.